Oi, salve salve rapaziada linda que está assistindo esse vídeo, como é que vocês estão, vocês estão bem? Só que pra começar mais um vídeo, então roda aí a vinheta, inclusive tô até querendo mudar essa vinheta porque eu já enjoei, mas enfim, roda aí a vinheta Bom gente ó, falando logo aqui pra vocês que essa minha maracutaia aqui ó, deu errado porque hoje eu me mudei aqui pra esse quarto E tipo, eu fui inventar de colocar essa fita aqui, enfim, essa fita do LED no teto, porém, eu estava sem cola super bond Aí só ficou aquela parte colada e quando eu tava aqui na cama caiu tudo em cima de mim Mas enfim, esse não é o motivo do vídeo, vai ficar assim mesmo, eu não vou tirar porque eu tô com preguiça Eu não vou tirar porque eu tô com preguiça, então vai ficar assim mesmo Então já vai deixando o like se você ainda não deixou, até aqui no canal e é isso aí, vou posicionar aqui a câmera pra gente começar o vídeo Desliguei aqui a luz pra poder a gente ficar com clima mais, um clima mais ligado Vou colocar aqui ó, uma distoteca, não, isso aqui nada demais Mas eu vou deixar, não, para, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pronto, assim tá ótimo Vou pegar aqui o celular pra poder ver as perguntas E se esse vídeo ficar muito grande eu vou fazer a parte 2, se vocês gostarem, então deixa um like aí pra eu saber que vocês estão gostando ou não Separei aqui algumas perguntas, tipo eu não olhei assim, eu olhei e olhei né, porque foi o que separei as perguntas Porém eu não vi direito as perguntas, então vou vendo aqui e vou falando pra vocês Primeira pergunta, qual foi a maior rejeição que você teve no amor? Eu acho que foi, namoro, tipo, não é namoro e tal, mas era aquele crush que você sempre teve desde a alfabetização até, sei lá, o quinto ano, por exemplo Eu tive uma menina, eu gostava, só que ela nunca me deu bola, enfim, passei mais de 5 anos gostando da menina pra nada Mas enfim, próxima pergunta Vocês consideram uma pessoa feliz? Eu me considero, tipo assim, uma pessoa feliz, apesar que todo mundo passa por problemas, mas felicidade, assim, felicidade São, na minha opinião, são estados emocionais que é de momentos Igual a tristeza, por exemplo, quando acontece alguma coisa a pessoa fica triste, e é de momentos Geralmente eu tô normal, tipo assim, de boa Então, sim, eu me considero uma pessoa feliz, até porque, graças a Deus, não tem ninguém na minha família passando por nenhuma doença Então, isso já é uma coisa que é um ponto muito positivo, porque o resto de coisas, por exemplo, o resto de questão financeira É... questão de discussão e tal, as coisas a gente resolve, o que não resolve é se você não tiver saúde, né? Então, eu me considero, sim, uma pessoa feliz E, ó, tô vendo aqui algumas perguntas Eu tô começando a ficar com um pouco de medo De continuar com esse vídeo aqui, porque tem umas perguntas que eu não pensei E, inclusive, não deveria ter colocado, mas vocês pediram, coloquei lá na caixinha do meu Instagram Inclusive, se vocês ainda não me seguem no Instagram, vou lá me seguir Eu coloquei lá, mandem perguntas desconfortáveis, e vocês mandaram Saí tirando print e tudo, e tô lendo aqui pra ver se eu faço problema Enfim, vou ter que responder, né? Foi vocês que mandaram Mas, enfim, tô com um pouco de medo E é isso Fazer o que, né? Próxima pergunta Como você virou corno? Ué, mas eu não sou corno, pelo que eu saiba Ou sou? Não, gente, eu não sou, não Assim, pelo menos eu não sei, né? Se eu sou, não Se bem que, geralmente, o corno é o último a saber Mas, enfim, eu acho que não Eu confio na minha Não sou corno, não, né? Não, não sou, gente Pelo que eu saiba, não Onde foi que você perdeu o seu BVL? Eu perdi o meu BVL Meu BVL Onde foi que foi? Agora eu pergunto a se raciocinar Onde foi que eu perdi o meu BVL? Foi... Meu BVL Ah, agora eu lembrei Eu perdi o meu BVL na biblioteca do colégio Era uma menina lá A gente tinha uma casa de ficar e tal Só que eu queria, como era o meu primeiro beijo e tal Estava com um pouco de vergonha Eu queria ficar em um lugar Que não tivesse muita gente E a gente foi pra biblioteca Aí... Enfim Aí a gente se beijou lá Só que tem um problema Agora que eu lembrei Tem um problema Porque o pessoal que ficou na biblioteca Os funcionários que estavam lá E eles acabaram vendo Aí a gente ficou todo sem graça E a gente teve que sair Mas meu BVL foi na biblioteca E meu BVL foi na verdade o desafio E meu beijo foi uma merda Porque a menina falou que eu não sabia beijar No meu primeiro serio Eu acho que eu tinha uns 11 anos Aí ela falou Foi, tava lá na verdade o desafio, né? Enfim, não era nem pra eu responder isso aqui Mas eu vou responder Tava lá na verdade o desafio Aí a menina falou Duvido vocês, dá um serinho Aí beleza, né? Eu, que não ia ser otário Fui lá Fui dar uma experiência Passei vergonha Porque eu não tinha dado um serinho a ninguém Aí eu... Só que, mano Assim, meu serinho Foi nem um segundo Eu só fiz isso aqui Eu fiz assim, ó Pronto Foi isso Aí ela olhou pra minha cara Foi em todo mundo e falou Ele não sabe beijar Depois disso eu fiquei com trauma Só que eu beijar depois dos dois anos Não, brincadeira Eu não fiquei com trauma não Mas Foi bem chato Também não é queimando Saber beijar Nem é treinado com a laranja, né? Ou com gelo, sei lá Próxima pergunta Esse aqui é um pouco falenca Qual foi o motivo do seu término? O motivo do meu término Não foi um motivo Pra quem não sabe A melhoria terminou Então O motivo do nosso término Não foi um motivo específico Foi várias coisas Que foram se juntando E que no final de tudo A gente decidiu terminar Apesar que Da última vez Eu não lembro como foi Ela postou primeiro no Instagram E quando eu cheguei em casa Eu fui ver Então Como eu fiquei assim Muito triste Enfim Caiu a ficha, né? Se no término Ela postou primeiro Aí eu li o texto Só tirei print e postei lá Mas não foi tipo assim Um motivo específico Foram várias coisas Que foram se juntando E no final Isso não virou uma bola de neve E a gente não sabia Como resolver E eles iam terminar Mas não foi assim Nenhum motivo específico É óbvio Que teve alguns motivos Que não posso contar aqui no vídeo, né? Mas Tem alguns Foram alguns motivos Que foram tipo assim O fogo Enfim Vocês entenderam A faísca na fogueira E Que Ocasionou o término Mas não foi Exatamente sim Por um motivo específico E olhando no tempo de hoje Com o tempo que a gente já passou Que a gente terminou Já faz mais de um ano Com a maturidade que a gente conseguiu Tendo esse tempo A gente com certeza Não terminaria Por conta do motivo Que foi a faísca A gente procuraria conversar Enfim, né? A gente começou também A namorar muito cedo A gente tava Não A gente tava aprendendo muita coisa E é isso Tudo é questão de aprendizagem, né gente? Mas Se fosse nos tempos De hoje em dia Eu tenho certeza Que a gente não teria terminado Mas Não tem assim Um motivo específico Foram vários motivos Que foram se juntando E Acabou-se Teve uma hora que a gente não Conseguia resolver mais aquilo Com a maturidade que a gente tinha Naquele tempo Mas enfim Vamos pra próxima pergunta Meu denso tá meio Escuro Porque eu tava bebendo café E eu esqueci de falar pra vocês Mas agora são 2h09 da manhã Em plana segunda-feira Eu tenho que dormir Porque eu tenho que acordar 5h da manhã Pra ir pra aula E Uma curiosidade sobre mim Enfim Não tem nada a ver com o vídeo Mas Uma curiosidade sobre mim É que tipo assim Quando eu planejo meu dia Eu não sei porquê Diabo Mas Eu tenho que fazer tudo Do jeito que eu planejei Se não Eu termino ficando Meio chateado Comigo mesmo Mas eu sei que Por exemplo Amanhã Eu planejo De ir pra Academia Por exemplo Eu planejei Hoje Amanhã pra academia Se não der certo Por algum motivo Outro motivo Beleza Eu vou ficar chateado Mas eu não vou poder fazer nada Porque A gente planeja Mas não sabe Se vai dar certo ou não Mas Eu planejei De gravar esse vídeo Hoje São 2h da manhã Só tenho tempo de gravar agora Então eu tô gravando agora Pra vocês Porque esse é o vídeo Que eu queria gravar há muito tempo E É isso Eita Essa pergunta aqui Você usa a mesma cueca? Claro que não né gente Nada Usar a mesma cueca Não Vocês usam a mesma cueca Ou a mesma calcinha Porque eu não Até porque a pessoa toma banho E geralmente Essas espécies íntimas Enfim Não Pra que Nada a ver Eu prefiro ficar sem Do que colocar uma cueca suja Eu não gosto desse tipo de coisa não O que você mais gosta Em si mesmo Eu acho que A minha Assim Não é Não tô querendo me achar em nada Mas Não sei se ela falou Em questão de Personalidade Ou em questão de aparência Em aparência Eu não sei Tipo Eu nunca me parei Pra pensar Assim No que é que eu Me acho mais ruim Assim Em questão de corpo Mas eu gosto muito Do meu porte físico Assim Não ser tão magrinho E também não ser É Muito assim Não Eu não sou assim Uma pessoa Não sou normal Mas Eu gosto Tipo De Enfim Não sei explicar Mas Em questão de Aparência Eu gosto muito Assim Do meu corpo Enfim Sei lá O que é que eu tô falando Mas enfim Em questão de personalidade Eu gosto muito Da minha Força De vontade Pra poder Fazer as coisas Porque Mano É incrível Quando eu coloco Uma coisa na cabeça Eu não desisto Até conseguir aquilo Enfim Eu gosto muito De fazer o que eu faço Inclusive Essa é uma das coisas Que eu planejei Assim Quando eu tinha 11, 12 anos Quando eu comecei A gravar um vídeo Ali Outro ali Comecei a focar Mesmo Então Hoje em dia Eu consigo Eu tenho 1 milhão de seguidores 1.1 milhão de seguidores No Instagram Enfim No TikTok E Esses São conquistas Que eu Graças a Deus Consegui alcançar Mas eu gosto muito Da minha força De vontade De querer Chegar no topo Mas enfim Vamos pra próxima Pergunta O que você menos gosta Em si mesmo Foi o contrário Da outra pergunta Eles perguntaram O que eu mais gosto Em mim mesmo E o que eu não gosto Em mim mesmo Eu não gosto Às vezes Do jeito que eu sou Sincero com as pessoas É tipo assim Eu acabo sendo Tão sincero Que eu Às vezes Acabo machucando A outra pessoa Pode ser uma pessoa Que eu gosto muito Mas sem querer Eu acabo Machucando Magoando ela Pelo fato de eu ser Sincero Porque Às vezes eu falo Eu acho que eu sei Pensar Assim Que não é pro mal Da pessoa Porém eu falo De um jeito Que eu poderia Pensar antes de falar E falar de um jeito Mais Leve Suave Só que Mano Esse é um defeito Que eu tento Combater Para poder Para poder melhorar Então é isso Sou às vezes Um pouco grosso Pelo fato de ser Muito sincero E às vezes Se machucando Com as pessoas Já beijou Quantas Tipo assim Eu comecei a namorar Com uma amiga Eu tinha 13 anos E eu perdi Meu bebê Com 11 Então de 11 Para 13 Eu tive muito tempo Para beijar muita gente Mas eu acho Que foi umas 5 A 6 pessoas Também que Assim Eu não gostava De ficar Ah beijar ali Outra ali Outra ali Eu não gostava De ficar beijando Muito não Sei lá Sempre Gostei assim De ficar com Uma pessoa Não de ficar Ah beijando Outra ali Mas enfim Qual foi a última mentira Que você contou? A mentira Foi Foi hoje Foi hoje Amanhã A mentira Que eu contei Foi sobre O primeiro polegado No meu dia E foi Que foi Ter ido fazer Desciso físico Eu ia fazer Só que aí Deixei pra lá Deixei pra lá Fazer tarefa Enfim Não fiz Mas amanhã Eu juro Que eu vou Nem que eu Tenha que deixar De fazer outra coisa Mas eu tenho Que ir pra academia Amanhã Mas enfim Essa foi a última mentira Que eu contei Eu acho Não foi Foi assim sim Foi assim Eita Que isso aqui É um pouco polêmica Já mandou Foto íntima Já galera Já Nunca mandei foto íntima Até porque também Eu sou da internet Então eu não quero Que um dia vaze Uma foto íntima minha Mas não Não mandei foto íntima Se você pudesse Fazer um pedido Agora Qual seria? Que vocês deixassem Like Inscrevesse no canal E me seguissem Lá no Instagram Mano Muito marqueteiro Muito marqueteiro Enfim galera Me sigam lá no Instagram Esse é o meu pedido Porque eu vou completar 16 anos Já que é o Ruzias E eu quero um monte Chegar em 1.2 milhões Então me sigam lá E também deixa o like Aqui pra eu poder Postar a parte 2 desse vídeo Porque mano Vocês mandaram Tanta tanta pergunta Que em um só vídeo Não vai dar pra responder tudo Então eu vou fazer a parte 1 E a parte 2 Já foi dormir pensando Em outra menina Em outra menina Por causa da minha namorada Sim Já E antes dela também Em outra menina Mas já sim Fui dormir pensando Enfim Quem que nunca pensou Em outra pessoa Quando na hora de dormir Principalmente eu Que quando eu deito Assim por exemplo Deitar agora Tô morrendo de sono Eu vou lá e turmo Mas quando eu deito Um pouco mais cedo Eu passo 2 2, 3 horas Só olhando pro teto Sem fazer nada Aí eu começo a arrumar Paranoia na minha mente Sem ter contigo Aí eu fico pensando Aí eu fico pensando Em possibilidades Enfim Fico virutando da cabeça Última pergunta Você tem treta com algum famoso Ou famosa? Então Então É Treta, treta, treta Acho Calma Deixa eu pensar Eu acho que não Até porque Assim As coisas que aconteceram Que poderia causar uma treta Foi mais no passado Então Assim Com o meu pensamento de hoje É O que aconteceu no passado Não teria acontecido Então Enfim Não é treta Treta Ah É uma treta De ficar Briguinha na internet Mas Assim Se for por esse lado Não tenho treta Mas tem alguns famosos Conhecidos Que eu não tenho muito contato mais Por motivos Por exemplo De Não De não ter muita afinidade E antes de eu entrar pra essa área Da internet Eu sempre falava Não Não vou Ter Minimizado com ninguém Só que Não tem nem sendo possível Porque É igual amigos Colégios Sempre tem algum Que brigam com outro Mas Enfim Hoje em dia Tô de boa Quem quiser falar comigo Fale Tudo na paz Tranquilo Relax Então foi isso galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Eu posso postar a parte 2 Logo depois desse vídeo Só vocês me falarem aí Ou deixarem o like Por entender que vocês gostaram Então é isso Muito obrigado Que assistiram até agora Um beijo no coração Com vocês E até o próximo vídeo